Tu não precisas dizer O que sentes agora Não Às vezes dizes que me amas Mas eu sei, eu posso ver Que é de boca pra fora Porque já não me tocas como antes Já não me babas como antes Eu não sofri, isso é claro E não é necessário aplicar-se movendo Decepcionante Trocaste amor eterno por instante Dá pra ver no teu semblante Que não estás afim Que tu já não estás pra mim Oh, 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 oh Mas eu não bato bem Lembra de ti se não te espantas Pois ela luta por destaque Que só dá bola pra arrematos Eu não sabia que era um passo E outro passo Passa sobre a cabeça Que sim, nesta mesa Que nós partilhamos Todos os fatos são absurdos Todos os pratos estão bem sujos Com quem que andas quando não estou no teu mundo E tu foste falsa comigo Quem são os teus amigos? Não conheço estes indivíduos Vídeos, selfies, vejo fotos Outros sítios Que tu não vais conseguir Nunca foste comigo Sempre deixa-me sozinho Não conheço estes indivíduos Não conheço estes indivíduos Outro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.